Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Jair Sardeiro, estou aqui gravando esse vídeo porque já há algum tempo eu venho assim pensando em produzir alguns vídeos para publicar no meu canal no YouTube Oeste Sebo Virtual. Eu tenho esse canal no YouTube Oeste Sebo Virtual e o intuito é de estar falando aqui de alguns autores regionais, autores regionais que não estão mais entre nós mas que escreveram obras maravilhosas, as quais estão aí espalhadas por esse Brasil afora, nos seibos, não vai estar mais na livraria porque são obras já esgotadas, então a gente que começa a se interessar por essa história regional, por essa literatura regional, por esses autores, então como eu acaba adquirindo essas obras, trazendo para cá. E eu tenho também um outro espaço que é o Oeste Sebo Virtual, é uma página na internet, é um sebo virtual o qual eu estou publicando várias obras de vários autores, inclusive esses autores regionais e quem de fato interessar, querer visitar e gostar de alguma obra e querer comprar entre lá, curte, clica, concretiza a compra e depois a gente vai estar entrando em contato vendo a melhor forma de estar levando essa obra, esse exemplar, até vocês. Mas o intuito do canal no YouTube Oeste Sebo Virtual, de fato, a gente está falando desses autores regionais, como eu já falei, enfatizo, e tem quatro, os quais eu considero os grandes do Oeste, eu mesmo estou intitulando esses como os quatro grandes do Oeste, eu nunca ouvi outras pessoas falando, me responsabilizo por isso, os quais aqui eu quero, não vou falar assim de forma profunda sobre cada um, sobre a obra de cada um, só estou aqui um pouco divulgando o meu espaço, que é o canal no YouTube Oeste Sebo Virtual, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem, ver o que de fato, quais obras que estão disponíveis, como também o link também da página lá nas redes sociais também, que eu estou publicando também essas obras, esses títulos, mas eu estou voltado mais principalmente para essas autores regionais, como esses quatro aqui do Oeste, eu vou falar um pouco sobre eles, sobre a obra deles, não de forma profunda, depois eu vou voltar aqui para falar num vídeo, um segundo vídeo, um terceiro vídeo, um quarto vídeo, falando de cada um e para afundar mais um pouco a obra de cada um, as quais eu vou estar aqui publicando essa minha fala aqui no YouTube, no canal no YouTube. Esse é o primeiro autor que eu gosto de falar, é o Geraldo Rocha, ele é um barrense, mas que veio para Barreiras e é considerado por todos como barreirense, e esse Geraldo Rocha foi para Salvador, estudou engenheiro civil, se tornou um grande engenheiro civil, famoso, veio a empreender grandes obras aqui na cidade de Barreiras, mas não só em Barreiras, mas por esse Brasil afora, né? Aqui nós sabemos que ele foi fundador da Agropecuária Sertaneja, como também o frigorífico, né? Aqui está em ruínas, é um espaço até turístico, quem quer ir lá visitar, muitas pessoas estão visitando depois da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que estão fazendo trabalhos voltados para o Matador e para esses pontos, né? Turístico aqui em Barreiras, esses pontos considerados assim, pode-se dizer, mais antigo, como centro histórico e o frigorífico acaba entrando também aí como algo assim histórico e que a gente está procurando no máximo preservar e incentivar as pessoas a fazer visita. Como também criou o canal Rio de Ondas, né? Para trazer água na construção de um hidrelétrico, é para fornecer energia para a sua fazenda e também para a cidade de Barreiras, né? Que naquela época era pequena. Então, havia essa possibilidade de fornecer energia. E esse autor, o autor, o engenheiro Geraldo Rocha, ele escreveu um livro muito importante na década de 1940, né? Que é o Rio São Francisco, né? Fator princípio da existência do Brasil. Essa aqui é a quarta edição, já são quatro edições, né? A primeira foi em 1940 e essa aqui é a última de 2004, né? Está novinho, tem vários exemplares aqui novos, né? E os quais também estão lá no WhatsApp virtual, se alguém interessar, quer levar para si essa obra para fazer a leitura, entre lá, clique e concretize a compra, né? E o Geraldo Rocha, ele tem vários outros livros publicados, não somente o Rio São Francisco, Fator princípio da existência do Brasil, tem outros, né? Os quais com o país espoliado e esses livros estão espalhados nos selos do Brasil afora. Eu comprei alguns, eu trouxe alguns, porque me interessa saber mais sobre o Geraldo Rocha, é um cara de, assim, um fenômeno, né? Quando se coloca nesse espaço de escrever, ele escreve muito bem, ele consegue de fato persuadir o seu leitor, no meu caso eu já li esse livro, vou ler novamente e quero ler as outras obras dele. E ele é um cara incrível, muito incrível o Geraldo Rocha. Ele morou muito fora, né? No Rio de Janeiro, como também na França também, e ele era muito influente no governo, mas também era uma pessoa que tinha muitos inimigos políticos, né? No jornal A Noite, no Rio de Janeiro, o Paulinho é proprietário, tinha uma parte, né, de artigos aos quais vieram ser publicado também no livro, que ele coloca, né, essa rivalidade, essas farpas, né, trocadas entre ele e o tal de João Mangabeira, né? Depois a gente fala mais sobre isso. E o segundo autor que eu gostaria de falar é o Osório Ávores de Castro, que é um baiano também aqui, um autor regional, isso é muito interessante, isso é um fenômeno, né? Ele é lá de Sintemão e da Vitória e ele veio a publicar um romance chamado Porto Calendário no ano de 1961. Esse romance, ele é muito interessante, que ele chegou a ganhar o prêmio Jabutin, né? No mesmo ano que o livro foi publicado. O prêmio Jabutin é um prêmio, né, grandioso, né, a nível nacional e ele veio a ganhar. E o Porto Calendário é interessantíssimo, é uma obra que veio, digamos assim, a ser, a ter uma crítica, né, muito grande e os críticos vieram, de fato, assim, a, de certa forma, a dar elogios, né, a esse autor, o Osório Ávores de Castro, né, a dizer que ele, pelo fato dele ser afaiate, ele dizer que era uma pessoa que sabia muito bem, um escritor que sabia muito bem costurar as letras, né? O Osório Ávores de Castro, ele era afaiate, ele tinha uma oficina de costura lá em Marília, em São Paulo, quando ele foi pra lá, saiu daqui fugido devido a alguma divergência política. Ele não era uma pessoa influente, mas ele era uma pessoa que sabia lhes que ele veio pra época, isso era muito importante, ele acabava, digamos assim, se relacionando com pessoas importantes, como na época os coronéis, os grandes políticos, no Porto Calendário, nesse romance era citado, o coronel B. Martins, a família Afonsos, né, e isso, digamos assim, de certa forma, fazia com que o Osório se tornasse a pessoa influente, mas devido a grande divergência, ele teve que sair urgente para São Paulo, para Marília, e foi lá que ele começou, de fato, a desenvolver esse romance, a prosa barranqueira, né, como diz o Guimarães Rosa, né, que é um grande da literatura e que, de fato, ele tinha seu relacionamento estreito com o Osório Ávores de Castro, trocava cartas e cartas, e o Guimarães Rosa falava, eu passaria noites e noites conversando com o barranqueiro sem parar, olha só, cara, recebi o elogio do Guimarães Rosa, imagine só, então, prova aqui, o Osório Ávores de Castro é um grande escritor, e esse escritor, ele tem mais 12 livros publicados, né, a trilogia, né, Porto Calendário, Maria, fecha a porta para a mão de pegar, e tem a terceira, que é, é o Bahia do Tietê, eu tenho aqui 10 exemplares de Maria, fecha a porta para a mão de pegar, Bahia do Tietê, eu não tenho, mas eu vou procurar aí, está adquirindo esses livros, né, e tem um outro autor também, que esse é fenômeno, também, não só esse que deve ser, mas também ele é um artista plástico, ele também é um escultor, que é o Deocleciano Martins de Oliveira, ele publicou esse livro aqui, muito bacana, eu cheguei a conhecer na Universidade Federal, através do professor Flávio, e acabei adquirindo meu exemplar, e fazendo a leitura, nossa, é fenomenal, esses autores, tanto o Deocleciano Martins de Oliveira, como o Geraldo, como o Osório, eles acabam se colocando o Rio São Francisco em evidência, e sempre está falando no santuário do Bom Jesus, do São Bom Jesus, não fala Bom Jesus como a gente, fala, é o São Bom Jesus, os devotos do São Bom Jesus, os navegantes que sobem do São Francisco para ir até o São Bom Jesus da Lapa, né, os devotos que vão pagar a promessa, então esses autores, eles colocam sempre o São Francisco, eles colocam sempre o São Bom Jesus em evidência, os devotos, os remeiros, os coronéis, né, são sempre, assim, pessoas que irão aparecer nos romances. E o Deocleciano Martins de Oliveira, ele não tem somente esse, esse cara ele tem mais de 30 livros publicados, são vários, né, aqui eu tenho os Romeiros, tenho o Verbo Encarnado, e tenho outros aqui, os quais eu acabo até esquecendo o título, porque chegou agora, e depois eu vou fazer a leitura, e tem Procurando Menino, que também é um livro muito importante, Brasil, um país das carnaúbas, esse é caríssimo, cara, só tem um exemplar no Cebola de São Paulo, custa mais de 600 reais, e não estou tendo condições de comprar, mas quem sabe, né. E esse cara, ele é um escultor de mão cheia, ele teve um projeto, né, aqui no longo do São Francisco, em três estados, chamado A Era do Bronze, e ele acabou aí esculpindo, né, várias estátuas, nesses três estados, né, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Quem pesquisar aí na internet aí, Deocleciano Martins de Oliveira, as suas esculturas, vocês vão perceber o quanto é grande esse seu trabalho, esse seu projeto. E lá é Bom Jesus da Lapa, quando vocês forem lá na Romaria do São Bom Jesus, vocês vão perceber que lá tem várias esculturas, né, São Tiago Maior, tem o São João Batista, é um fenômeno, e todas são obras de Deocleciano Martins de Oliveira, que é o Barrense, é lá de Barra do Rio Grande, né, só que eles saíram muito cedo para São Paulo, Rio de Janeiro, e lá eles estudaram e cresceram, se tornaram juízes, né, como o caso de Deocleciano, que chegou a fazer parte, né, o senhor Miguel parece que ele chegou a, ele foi juiz, sim, de fato. E tem um outro autor, o quarto, que é lá de Santa Rita de Cássia, né, o Dionísio Correio da Silva, que publicou um romance maravilhoso, eu li uma vez, mas depois eu vou ler com mais detalhes para afundar, mas depois comentar aqui, que é Sabereba no tempo dos coronéis do Nordeste, né, Dionísio Correio da Silva, ele é de Santa Rita de Cássia, ele saiu muito cedo, ele não era, digamos assim, muito aprofundado nos estudos, né, só tinha um primário, quando chegou a São Paulo, ele teve que fazer um, ele teve que entrar para estudar novamente e tinha que fazer uma prova do, um tal de, o senhor Miguel na época chamava de madureza, né, a qual ele foi aprovado, ele foi terminando a chegar ao ensino médio e ele se tornou, ele se tornou advogado e começou a escrever e de fato acabou publicando essa obra incrível aí de Sabereba no tempo dos coronéis do Nordeste, é uma obra maravilhosa, ele está também enfatizando aí o coronilismo, essa influência política, os coronéis de fato eram quem elegiam, né, quem eles quisessem, né, senador, deputado e até governador, eles tinham uma influência tamanha, mas é isso gente, eu estou gravando aqui esse vídeo no YouTube, eu não quero alongar, porque eu não vou editar, vou publicar seco assim, do jeito que se encontra, a TPS descubra que eu nunca fiz isso, é a primeira vez que estou gravando um vídeo e eu não vou, digamos assim, estar editando como a maioria das pessoas fazem não, vou publicar assim, do jeito que está aí seco mesmo, vou deixar o link aqui da minha página lá, o Edson Virtual, para que vocês possam acessar e ver quais obras estão lá e vai chegar outros livros aí, bacana aí, né, diversas áreas, filosofia, direito, também outras áreas do conhecimento, como livro didático também, que posso estar aí ajudando os meninos para o Enem, né, coisa do tipo, e agora quarta-feira dia 7, lá na Uneba Semana Pedagógica, eu vou levar alguns exemplares para expor lá, para que as pessoas possam também saber, né, que existe esse espaço virtual, que tem vários livros, que tem vários exemplares de vários autores, e que as pessoas possam estar adquirindo, né, porque eu acredito que o livro, ele é uma ferramenta de poder, ele é uma ferramenta de libertação, e as pessoas que se dispôr desse material, desse objeto espetacular que é o livro, e começam a fazer o treitura e se aprofundar, esse indivíduo vai ser uma pessoa, digamos assim, em evidência, né, ele vai ser uma pessoa de fato muito importante no seu meio social, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que de fato vai pensar a sociedade, né, vai pensar a vida, né. Então, desde já, obrigado, agradeço, curte aí o vídeo, esse vídeo, visite aí a minha página no OECU Virtual, né, na internet, e também o vídeo aqui, compartilhe, caso queira compartilhar, e desde já, obrigado, agradeço, boa noite, tchau.